salve galera beleza brie aqui trazendo mais um vídeo pra vocês hoje de um modo bem específico desse jogo do last battleground survival beleza sem delongas vamos lá que eu quero mostrar pra vocês esse modo aparentemente polêmico vamos lá entrando aqui já tem o anúncio do novo modo chamado mesh battle ok vamos entrar aqui já que no canto direito abaixo é só clicar e clicar aqui em começar demora tá galera esse jogo aqui o problema dele que demora muito mano além de ser simples não ter nenhum tipo de trilha sonora nem nada ele é muito muito simples beleza mas esse modo específico que me chamou atenção e eu vim trazer vídeo pra vocês ok começou vamos lá galera modo mesh battle ou batalha de robôs como preferir vamos lá a gente primeiro começa normal no chão né no lado esquerdo ali embaixo tá carregando o círculo ok vamos lá vamos ver se a gente mata alguém aqui até dá o tempo do robô ali encher aí já foi o primeiro vamos lá não tem mira aqui tá ó tem mais um ali ó aí boa já tem os mecanismos de 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 consertar aqui na partida vamos guardar ali o círculo carregar até que tá indo rápido aqui a gente tá na base dos cara não é não que dele amigo esse aqui inimigo aí mataram ele tem o cara aqui ó nossa matei ainda na sorte peraí já encheu a barra de novo eu vou ver se eu mato esse cara aqui carrega o nosso time tá massacrando em vamo lá peraí 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 aí boa vamo lá deixa eu carregar o robô aqui isso aí pegamos o robô é lento tá o jogo tem três tipos de robôs cada robô com só com suas armas só que cada um tem duas aqui ó você pode escolher vamo lá vamo ver se vai aparecer robô dos inimigos lá apareceu um ali agora tô vendo ele mas tem um cara aqui em cima acho que não tem como pegar ele cadê o robô inimigo aí matei o cara aqui já tem dois inimigos ali que o cara tá quase morrendo aqui ó aí destruiu o mestre dele beleza o cara aqui mano ninguém tá pegando o cara ó demora tá galera demora pra destruir o os robôs os mestres deles e o cara não tá nem me atirando velho tá o time todo em cima dele ó deixa eu trocar de arma aí essa arma aqui de de bomba aqui eu sempre miro no chão porque mirar no corpo dele é muito estranho parece que não pega olha olha a mão de um chão assim olha aqui dá dano falta pouco aí foi matei deixa eu trocar para outra arma Falta fogo para a partida terminar, tem 3 robôs do nosso time contra um deles, o robô é lento hein, o robô é lento, ah é bala não, ai passou. Esse é o modo que eu acho mais divertido galera, é o único que eu acho que dá pra jogar nesse jogo porque o Battlegrounds dele é muito fraquinho mano, muito fraquinho. Esse é o modo mais diferente até agora do modo Battlegrounds. E é difícil de acertar mano, aí matei. O robô também não ajuda, é lento pra caramba, não tem mira aqui. Ela roubou lá, só tem eu aqui do meu time de robô ainda. Ainda, aí, aí chegou mais um do time agora. Matei, ali tem mais um ali ó. Nossa o cara aqui, aí matei pisando. Vem bota a cara, correu, deixa eu trocar. Ih, acabou a munição, pera aí, nossa, eu não consegui a munição. Mas sai galera, o que vocês estão achando? Comenta aí, o que vocês acham, é cópia ou não é? É idêntico ao Titanfall? É polêmica? Dizem vocês aí. Quem puder tá deixando um like aí pra tá ajudando o vídeo, eu agradeço muito, valeu. Quem for novo no canal aí puder se inscrever. E mais rapidamente terá mais vídeos, beleza? Então é isso galera, terminou a partida e é isso aí, valeu, fui!